Todo mundo percebeu que estava tremendo, que acorda sobre a Técnica, né? Aí eu disse, eu procurei um versículo aqui na minha parte, mas não achei. Mas eu me lembro agora de um versículo que está na minha parte aqui, que eu não sei a referência. Eu vou dizer, ele é livre para os irmãos. Os irmãos, tudo assim, logo vocês estão ali, esperando que a gente saia. Aí eu disse assim, segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O meu plano era dizer isso aqui, pastor Itaú. E para o próprio profundo dizer amém, que igual pode ser tal. Os outros estavam lá esperando a oportunidade, né? E aí, quando eu disse isso, aí criou-se uma coragem, sabe? Se derrubar, eu tremei. E aí eu comecei a dizer umas palavras, já nem me lembro, mas comecei a dizer umas palavras. E a igreja foi recebendo, foi glorificando, eu fui me alegrando. E fui falando da necessidade da santificação, de ser crente, para poder chegar no céu. Para poder ver o Senhor. Isso foi questão assim, de três a cinco minutos, irmãos. Quando terminou, pastor Manuel, tinha crente correndo nesse corredor da igreja. Tinha gente batendo palma, tinha crente chorando, tinha crente cantando. No púlpito, todo mundo glorificando. E eu disse, amém? Quando eu me trofone aqui, voltei, sentei. E fiquei baixado com a cabeça, mas Senhor, muito obrigado, obrigado Senhor. E durante uns cinco minutos, a igreja glorificando ao Senhor, até a próxima oportunidade. Aí, terminou, meu irmão. Quando eu chego lá embaixo, que era uma laje, sabe onde nós estávamos? Um pouco mais ou menos que esse. Aí, quando eu desci, a rampa chega lá embaixo, estava na vontade, e eu falei lá, esperando. Né? Rapaz, tu é pregadorzão mesmo. Aí, a raja me abraçava. Rapaz, eu não sabia que eu achava um pregador desse aqui. Moço, pelo amor de Deus. Aí, a gente pega a tentação de gostar disso. O pastor Estevano de Souza, no seu equilíbrio espiritual, quando alguém dizia, Eita, pastor, não é entregue, ele dizia, já é a terceira vez que o diabo me diz isso hoje. Aí, cortava, eu volto, né? Aí, eu não, amém. Quando é que eu sou pregador mesmo? Você começa a querer. Ora, quando eu fui, bom, o Senhor é contigo, não tem nada aqui. Aí, quando o Senhor faz, eu volto. E vou dizer, não, eu sou pregador mesmo, né? Sou bom, é boa. Aí, o irmão me convida para pregar na congregação dele, lá na quarta-feira. Eu disse, segunda, terça, quarta, eu vou pregar na congregação. Aí, eu fui para cá. Aí, eu orei. Aí, preparei mensagem. Fiz um sermãozinho aqui, botei dentro da Bíblia. Chega lá no culto e manda eu a corpita. Pregador de hoje, vai ser o irmão Onésio. Aí, eu venho lá para cá, dando o microfone da dele. Nossa, a história dele é quase igual. Qual vergonha? Não, vergonha. Você sabe aquela mensagem, você fica tentando terminar e não sabe como é que diz, amém? E vai só piorando, vai só se atrapalhando na palavra. E os irmãos com a cabeça baixa, todo mundo está de sair morrendo. Mas, em casa, aconteceu comigo. Aí, o Senhor me fez entender. Não é tu. Não é tua capacidade. Não é o teu conhecimento. Sou ele. Eu quero pessoas vazias para me encher do meu poder. Para não consular a minha igreja. Não para não ser que eu não consiga. Toda igreja precisa de ter este equilíbrio. Precisa de ter este conhecimento da parte dos obreiros. O pastor precisa em coração sobre pessoas que estejam aptas para dar procedimento ao trabalho. Não, porque eu igual aqui tem um dízimo bom e eu vou botar ele aqui para sempre. Recobra ele, vem para cá, irmão. Aí, não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a coisa é séria e nós estamos trabalhando para um Deus que não deixa as coisas passarem. Vamos lá, nós paramos aí. Eu tinha um exemplo para contar, ele dizendo aqui, sobre o obreiro como esposo, né? Tinha um irmão lá, eu gosto de citar muitos exemplos assim. Um irmão Antônio, pode estar benita, conhecido lá em Barra do Código. Exemplos bons, a gente cita o nome assim, que vai que alguém conhece, né? A irmã Antônio da irmã Benita. Marceneiro, faz esses móveis e planejar tudo. Aí, o irmão Antônio morava em uma rua no centro da cidade e bem ao lado morava um empresário chamado Vilar. Há muitos anos, foi bem próximo lá da cidade, loja de eletrodomésticos. E o Vilar morava em 19h da Avenida. Então, um dia, conversando com o meu pai na feira, né? Chegaram aos dois para comprar, aí eram conhecidos, empresários, né? Aí, disse assim, faz dois e véspedes de alguma coisa. O seu Antônio, com o grego, ela balçou. Aí, com o Antônio, tem muito Antônio, esse povo da dona Benita. O grego, com o grego lá no tempo central. O que está acontecendo lá? O grego foi desconfiado, né? Sabe o que eu queria lhe dizer? Ali é creme, pastor. Algo índio. É um empresário que estava observando. Oito anos morando no vizinho. As filhas cresceram, casaram, saíram de casa para estudar. E ele, um dia, encontrou o pai e perguntou por ele. Conhece o irmão Antônio? Sim, conheço. Ele foi lá? Sou ali, homem crente. Papai, pastor. Oito anos que eu moro perto daquele homem. Eu nunca ouvi uma discussão. Não estou dizendo que eles não discutam, não. Pode ser que discute, mas é educado que falando barco que ele lá de casa não dá para escutar. Agora, todo dia, quando eu escuto, de manhã, quando eu acordo, estou escovando os dentes, dá para ouvir eles cantando lá na cozinha da casa deles. E depois de ler a Bíblia, e depois, olha, inclusive, olha por mim.